Essa do buraco negro é minha especialidade, e tem um vídeo no canal resolvendo muito antes de a questão aparecer no Enem. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo? Sim, esse negócio fica decorando fórmula e aplicando sem saber o que está fazendo? Então vem aprender por meio do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Enquanto isso, vamos resolver essa daqui? Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa, ou seja, o Sol teria se tornado um buraco negro solar, né? De modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do sistema solar? Bem, nós não teríamos mais a luz do Sol, mas olha que interessante, a gente tem a mesma massa em torno da qual girar. Olha o que vai acontecer. A gente teria aqui o nosso buraco negro solar, mas isso faria todos os planetas serem arrastados para cá? Olha que interessante. O que faria a Terra ser arrastada para dentro do Sol? Uma força mais intensa, concorda? Mas o Sol está fazendo uma força gravitacional na Terra, puxando a Terra. Esta força que o Sol faz nos planetas está puxando. Por que a gente não chega ao Sol? Porque esta força gravitacional é o suficiente apenas para conseguir manter a trajetória elíptica, aproximadamente circular, aqui no caso da Terra, em torno do Sol. Ah, mas se o Sol virar um buraco negro, esta força fica mais intensa? Será? Do que depende a intensidade da força gravitacional, de acordo com Newton? Da constante da gravitação universal, da massa do astro central, da massa do planeta e da distância entre eles, que vai ser o raio da trajetória. Bem, aqui é o quadrado, né? Pergunto, vai mudar a constante universal? Não. Vai mudar a massa do Sol? Não. Diz aqui que é a mesma massa solar. Vai mudar a massa da Terra? Não. Vai mudar a distância? Não. A gente está aqui e a gente continua aqui, né? Pelo menos no começo dessa história. Como a força não aumentou, a gente segue na nossa trajetória circular. A gente não cai no buraco negro. Aí eu gosto muito de dizer que buraco negro não é aspirador de pó, que vai fazer tudo cair para dentro dele. Não. Se uma grande estrela se tornar um buraco negro, o que estava girando em torno dela vai continuar girando em torno dela. Entendeu a ideia? Bom, olhando para isso, após a substituição, o que aconteceria no sistema solar, né? Com os planetas. Eles se moveriam em órbitas espirais até chegar ao buraco negro? Não. Eles oscilariam? Não. Eles manteriam suas órbitas inalteradas. Aqui, como diz a alternativa E de elefante. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física mesmo? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com ou no link da descrição do vídeo. Um forte abraço e até lá. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho